Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea de Ram Ram, 26 de outubro de 2008 Eu sou Ram, eu venho falar primeiro Recebam a paz, recebam a unidade Assim eu espero que vocês tenham apreendido a importância do silêncio A importância da atitude interior prévia à vivência da unidade Viver ou aproximar-se da unidade é algo de profundamente transformador Que afeta a totalidade de seus modos de vida Vamos continuar se efetivamente quiserem a nos aproximarmos ainda mais desse estado de ser que eu qualificaria de completo, de inteiro e de transparente. Tendo feito essa experiência Tendo feito essa experiência, vocês devem, doravante, manifestar um grau de lucidez muito mais importante do que antes de viver isso Eu gostaria de propor-lhes e prescrever-lhes certo número de regras Essas regras são ajustes de seus comportamentos, de suas atitudes e de seus modos de funcionamento Tocar isso com o dedo ou com a alma implica uma noção de responsabilidade em relação a isso Tendo vivido isso, vocês estão aptos, doravante, para compreender e para discernir o que não decorre disso Tudo o que os afasta disso é contrário ao seu bem Em primeiro lugar, quando vocês se afastam disso, o que acontece? Seu humor muda, seus pensamentos entrechocam-se Sua lucidez escurece, criando um sentimento de falta, criando emoções contrárias a isso Aproximar-se da unidade e dela afastar-se Ainda que apenas por um instante É voltar a mergulhar na divisão, na separação e no sofrimento Vocês devem aprender e domar a fim de superar os pensamentos, os humores, as emoções que procuram afastá-los do que vocês são O que vocês são não é um humor, o que vocês são não é uma emoção Vocês devem distanciar-se do que emerge de sua consciência, que poderia afastá-los da unidade Em primeiro lugar, dos pensamentos que os atravessam Vocês têm a impressão de que eles vêm de vocês Eles vêm de uma parte de vocês que não é unidade, mas divisão Aquilo que vocês viveram aproximando-se da unidade não pode misturar-se com o julgamento A transparência e a lucidez vão de par com a unidade As armadilhas que fazem obstáculo a essa transparência e a essa unidade A unidade não vem do exterior, mas do interior, não de sua interioridade, mas, entretanto, de camadas que lhes pertencem A unidade vivida, aproximada, pressentida, impõe praticar exercícios regulares, diários Não se trata, no entanto, de uma assese, mas de uma colocação na luz Quando desses exercícios, do que faz obstáculo ao retorno disso É um momento privilegiado, momento em que as energias e a consciência reúnem-se para proceder, preceder O que vocês chamam sono O sono é esquecimento para o comum O sono é unidade para o neófito Entretanto, nesse momento precedente ao sono Encontra-se um espaço específico de colocação na transparência A colocação na transparência necessita extirpar de vocês os elementos e as manifestações de seu dia Contrários ao estado de unidade Isso pode ser tanto uma disputa como um ato que não vai no sentido da divindade Como maus pensamentos Eu entendo por mau pensamento Todo pensamento que não é voltado para a unidade Trata-se, portanto, de pensamentos de divisão De vocês para com seus irmãos Os julgamentos precipitados O julgamento rápido que vocês levam em oposição às situações Os julgamentos que vão mesmo propor-lhes dissociar e separar o bom grão do joio São também pensamentos que os afastam da unidade Isso não é pensamento Vocês devem tomar por hábito expulsar de vocês o que foi vivido nas vicissitudes da vida que vocês vivem Que é uma vida separada, dividida, mantida pelo mental, coletivo humano Pelos jogos do poder, os jogos do dinheiro e os jogos de relações entre os seres Esse momento privilegiado em que se praticará esse exercício é salutar para vocês Não é um momento longo, eu diria Que em tempo humano, um quarto de hora é suficiente Chamem esse exercício como quiserem Exame de consciência, passagem em revista do que se escoou Entretanto, vocês têm à sua disposição Um meio único de passar do sono do tolo ao sono do neófito A fase que vocês chamam sono é o momento privilegiado onde se constrói sua unidade A partir do instante em que esse momento não é poluído pelas atividades do dia Nesse sentido, o exercício que lhes proponho é destinado a permitir a esse estado de transparência Estabelecer-se em vocês, sem esforços Porque à noite, no momento em que sua consciência comum Volta o olhar para o interior Nenhuma manifestação exterior Exceto as que vocês levam consigo No momento do adormecimento Pode vir perturbar o que acontece Esse exercício é, certamente, aquele que lhes permitirá ao mais exato e ao mais próximo Aproximar-se disso Esse exercício é essencial Tentem fazê-lo, ainda que por apenas alguns dias E vocês constatarão de modo evidente e espetacular As mudanças que ocorrerão em seu dia seguinte Os humores, as variações do humor, os deixarão Os momentos de dúvidas Os momentos, portanto, de julgamentos entre o bem e o mal Os deixarão Vocês terão a impressão de renascer a si mesmos Descontaminados de tudo o que os impedia de serem claros e transparentes Para consigo mesmos e o mundo Esse exercício é, certamente, o mais eficaz Aquele que demanda menos constrangimentos Para aproximarem-se da unidade Em qual momento vocês viverão na unidade? A partir do momento em que Durante o conjunto de um de seus dias Vocês se aperceberem Na chegada da noite Que nada mais há a retirar A limpar E vocês se aperceberão Que seu humor foi o mesmo Desde o levantar do sol Até seu deitar Naquele momento Vocês entrarão na transparência A transparência é humildade A humildade não pode julgar A humildade está além das capacidades de discernimento O exercício proposto pode parecer A primeira vista Manter a dualidade Uma vez que, quando desse exercício Vocês rejeitam o que é mal Para permitir unicamente Ao que foi julgado bom Invadir suas noites Mas a finalidade desse exercício É, obviamente, chegar a mais nada Discernir Chegará um tempo em que toda a ação De seu dia será destacada No sentido próprio Como no figurado De qualquer reação Naquele momento Isso se tornará Para vocês Evidência De que nenhuma De suas ações É uma reação E que nenhuma De suas ações Provoca reações Vocês são, assim Subtraídos Por seu estado De transparência Da lei de karma Agora Na vida De todos os dias Como isso Se manifesta A primeira palavra Que vem É o não julgamento Quaisquer que sejam Os seres Quaisquer que sejam As situações Quaisquer que sejam Os eventos Que vocês geram Ou que lhes chegam A transparência Daquele que vive Na unidade Aparece como evidência Não há mais dúvidas Existem dois estados Diametralmente opostos Onde a dúvida Não pode mais interferir O primeiro caso É aquele Da evidência Da luz E da divindade Quando vocês Entram nessa evidência Obviamente Tudo se torna Evidência Seu oposto É a ausência Total de luz Que ela também Acompanha-se De um estado De evidência Que não é sustentado Pela humildade Mas pela arrogância Isso concerne Ao que foi chamado Vulgarmente As forças Do mal Ou da sombra A sombra Não se importa Com a luz A luz Que se ocupa Com a sombra Não é a luz É apenas O reflexo Da luz O reflexo Da luz É criado Pelo mental E não Pela própria Luz A luz Enquanto Limita-se A um brilho A um resplendor Não é a luz A luz É antes De tudo Evidência Que vai traduzir-se Por sua vez Em sua vida Pelo não julgamento Que não é Uma vontade Mas um estado Por uma humildade Por uma bondade Quando vocês Tocarem Ainda que apenas Por algumas horas De seus dias Esse estado De evidência Nada mais Será como antes Porque vocês Saberão De maneira Perfeita Que naquele momento Vocês tocaram A essência Do que vocês são Tendo feito Uma primeira Experiência Bastará Após Perseverar No caminho Da evidência Mas Atenção Quando vocês Entram na evidência Quando vocês Estão nela O olhar De seus irmãos Não será Jamais Um olhar De bondade Mas um olhar De julgamento Porque vocês Escapam Quando entram Na evidência Ao mundo deles E ao mundo De funcionamento Deles Assim Não se deixem Abater Pela perseguição Que pode Atingi-los Via Seus irmãos A luz Como a sombra A mais total A mais total Incomoda Aquele que é preciso Crucificar Porque escapa Ao esquema habitual Distorcido De funcionamento Assim Não se surpreendam Se Aproximando-se Dessa evidência O ambiente Venha Agredi-los Feri-los Tocá-los E Pareça Querer Destruí-los É a prova Mesmo De que vocês Entraram Na evidência E na unidade As palavras Empregadas Mais frequentemente Por aqueles Que não estão Na evidência Serão Obviamente Julgamentos De valor Que denigrem O que vocês são Sob pretexto De ilusão Sob pretexto De discernimento Sob pretexto De que vocês Estão Incomodando Isso Não deve Perturbar Seu estado De evidência Isso pode ser Profundamente Desestabilizador Nos primeiros Tempos Eu os Advirto Portanto Não contra Vocês mesmos Quando vocês Se aproximam Desse Estado Mas contra O resto Do mundo Que pode Num primeiro Tempo Antes que vocês Passem Num modo De funcionamento Muito mais Sincrônico E unitário Parecer Agressivo Tanto Através De seres Desconhecidos Mas infelizmente Ou mais Frequentemente Através De seres Amados Nada Deverão 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 Superar Entrando Nessa Evidência Eu Atraio Sua Atenção Nisso Porque É o que Alguns De vocês Viverão Nos meses Que se Seguem Então Ontem Quando Quando Minha Vinda Anterior Tentei Conceituar E fazê-los Viver Em consciência Isso Um dos Governantes Do Intraterra Deu-lhes Ferramentas Para permitir-lhes Aproximarem-se Dessa dimensão E vive-la Alguns De vocês Assim Que vocês Tiverem Integrado E não Compreendido O mecanismo Disso Tornar-se-á Cada vez Mais fácil Estabelecer Esse estado De transparência E de Evidência Quaisquer Que sejam Eu os Lembro As Oposições Exteriores Vou Propor-lhes Se estão De acordo Antes De dar-lhes A palavra Para os Questionamentos Em relação A isso Graças Não Unicamente A minha Presença Mas a presença Também De uma Qualidade Específica Elementar Chamada Fogo Através De um Processo De radiação Desse Estado De evidência Ir Ainda Mais Próximo Da essência Se vocês O desejam Vamos Acolher No silêncio Esse estado De evidência Ligado A presença Conjunta De minha Presença E da presença Do fogo Então Se efetivamente O querem Vamos juntos Viver Isso Efusão De energia Bem amados Irmãos Vamos agora Abrir um espaço De interrogações Sobre o que Acabo De instruí-los Questão No exercício Da noite Que se faz Dos pensamentos Que se deseja Evacuar Contemplá-los Discerni-los Basta Para fazê-los Desaparecer Não é questão De lutar contra De destruí-los Com a luz O que seria Apenas um processo Mental É questão Simplesmente Que a consciência Deles Esteja Consciente Isso Basta O trabalho De extirpação Desse mal Far-se-á Automaticamente Durante Sua noite Questão Pode-se fazer A mesma coisa Progressivamente E à medida Que esses pensamentos Apresentam-se De modo Algum Isso iria Mesmo No sentido Contrário Ou seja De reforço Por mecanismos Fisiológicos E energéticos Precisos Dos quais Para nada Serve Sobrecarregar-lhes Sua cabeça Esse trabalho Esse exercício Será pleno E totalmente Eficaz Se é feito No período Que eu dei O que quer dizer Que Mesmo Frente a uma raiva Face a uma pessoa Verbalizada Ou não Um trabalho De perdão Em relação A essa pessoa Ou a essa situação Efetuado mesmo Imediatamente Após Que aquilo aconteça Reforçaria A divisão Questão Esse exercício Pode ser feito Durante o dia? Não Eu Efetivamente Precisei O momento Questão Qual é o melhor Meio de reagir Em relação As reações Eventualmente Negativas Do ambiente Sobretudo Não reagir E tentar Permanecer Nesse estado De transparência E de evidência A influência Positiva Pode Obviamente Existir Porque o estado De transparência E de evidência Do que se instala Duravelmente Tem um poder Altamente Transformador Mas a primeira Reação Daquele que for Confrontado Em seu estado Dual A esse estado Será A oposição Não pode ser De outro modo Mesmo se Aposteriore Esse Aposteriore Podendo sobreviver Rápida Ou lentamente Após O evento Isso Isso Possa Transformar-se Porque O estado De transparência E de evidência É um estado De luz Real Que vem Colocar Na luz E exacerbar Os defeitos Daquele Que é Dual Questão O relógio Biológico De cada um Sendo Diferente É importante Que essa Fase De adormecimento Seja Após O cair Do sol Esse É O elemento Capital Quando o sol Reflexo Da luz Desaparece Vem o momento Da reflexão Da luz Que é A fase Lunar É o momento Em que se pode Ver Revelar E tratar O que aconteceu Questão Como facilitar A reminiscência Dos elementos Divergentes Quando Desse Exercício Um simples Exame Superficial De seu dia Pode Evidenciar Uma multidão De elementos Não claros É impossível Mesmo Ao nível Mais grosseiro Da consciência Não Vislumbrar Quando desse Exercício Ao menos Alguns Elementos Duais Um momento Por exemplo Em que vocês Não disseram O que pensam Um momento Em que seu humor Mudou Pela reação Tanto ao nível Dos seres Como das situações Que vocês Encontram Num primeiro Tempo Vocês Não têm Interesse Em ali Passar Horas Porque Se vocês Precisassem Passar A noite O conjunto Dos elementos Duais Que viveram Seria necessário Reviver Inteiramente Seu dia Os momentos De unidade Estariam Quase ausentes Basta Apreciar Alguns Os mais Grosseiros Num primeiro Tempo E a purificação Farsear Pouco A pouco Questão Pode-se Associar A esse Exercício Técnicas De respiração Isso me Parece Supérfluo E mesmo Por vezes Nefasto Deixem Agir Na confiança Sua Consciência Noturna Isso é O mais Rápido O mais Simples E o mais Eficaz O pranayama Ou Outras Formas De yoga Vão Provocar Resistências E cristalizações No corpo Em particular Ao nível Dos órgãos Sensíveis Às emoções Como O fígado O baço E os intestinos Questão As técnicas De respiração Que ativam O fogo Interior Não poderiam Então Fazer-se À noite Não Vocês Confundem A realização Da revisão De consciência Associando A respiração As técnicas De respiração Que são Totalmente Independentes Disso São Vocês Mesmos Que associaram Respiração E exercício De exame De consciência Eu lhes disse Que isso Era nefasto Porque provocaria Cristalizações Eu não falei Agora Da respiração Pela respiração Questão Pode-se usar Cristais Durante Esse exercício Isso Não incomoda Pode mesmo Ajudá-los A reforçar Ao mesmo tempo A transparência A evidência E a unidade E ajudá-los A aproximarem-se Disso Antes De adormecerem Questão E no caso De pensamentos Ou ações Recorrentes Isso não Arrisca Cristalizar Mais? Eu efetivamente Falei De eventos Ocorridos No dia A partir do momento Em que não se trata De eventos Mas portanto De um traço Específico Como por exemplo A mesma emoção Ou o mesmo Comportamento Reproduzindo-se Dia Após dia Este Não deve fazer Parte Do exercício Eu esclareço Que se trata De eventos Novos De seu dia Se por exemplo Vocês Devem enfrentar Todos os dias A mesma situação Com o mesmo ser Isso significa Que vocês São estúpidos Porque basta Naquele momento Deixar essa pessoa Ou essa situação O próprio fato Da reprodução Da situação Da emoção Ou da dualidade Com uma pessoa Está simplesmente aí Para mostrar-lhes Que Com relação A esse elemento Preciso Vocês estão Em contradição Total Com a unidade Questão Como tomar Uma decisão Sem estar No julgamento Isso É impossível Enquanto Vocês São duais Isso Se tornará Possível A partir Do momento Em que Os momentos De clareza De evidência De transparência Forem Cada vez Mais numerosos Não se Preocupem Com isso Será necessariamente Evidente A um dado Momento É o que Eu chamava De uma ação Privada De qualquer Reação Questão Você falou De um estado Temporário Antes que a unidade Seja vivida De maneira Unitária E sincrônica Há patamares Nesse processo? Isso é Eminentemente Variável Segundo Seu destino Eu diria No sentido Amplo Para alguns Seres Basta um Momento Uma experiência Unitária Para ali Entrar De maneira Definitiva Para outros Será necessária Uma sucessão De momentos Que se acumulam E se associam Uns aos outros Cada caso É diferente Questão Qual diferença Você faz Entre ego E arrogância O ego É uma pequena Arrogância Todos os seus Movimentos De dualidade De conflitos De reações São apenas Manifestações Do ego E portanto Sujeitos A lei De ação E de reação Compreendam Efetivamente Que eu tento Colocar palavras No que é Dificilmente Traduzível Em palavras Porque se trata De um estado E não De uma experiência Mesmo Que esse estado Não dure Ele participa Entretanto De um estado Nesse estado De ser De evidência E de unidade A certeza Interior Acompanha-se Da humildade E sobretudo Da luz Interior O que não é O caso Da arrogância Que é Ausência De luz Questão Qual diferença Você faz Entre um estado Estável E um estado Instável Um estado Estável É um estado Realizado Um estado Instável É um estado Em que vocês Vão recair Na dualidade Questão Esse estado Unitário Pode ser Vivido Na vida Cotidiana Se não Há adequação Entre seu estado De transparência De unidade E seu cotidiano Mudem De cotidiano Tudo Depende De sua Força De alma Se sua Transparência É obstruída Pelo ambiente Ou vocês Mudam De ambiente Ou vocês São Suficientemente Fortes Para transformar O ambiente Mas Mas a partir Do momento Em que o ambiente É vivido Como um incômodo Isso basta Para fazê-los Sair da transparência Vocês São mais fortes Do que o ambiente Ou não Vocês são capazes De manifestar Essa evidência E essa transparência Quaisquer que sejam Quaisquer que sejam As circunstâncias Exteriores Sabendo que Quaisquer que sejam As reações Iniciais A sua passagem Na unidade Do ambiente Humano Ou não Humano Isso será vivido Num modo agressivo Como uma agressão Essa é A etapa Inicial Agora se esse estado De atrito Dura Isso se junta A certa forma De estupidez Como vocês Podem hesitar Um milionésimo De segundo Entre a evidência A transparência E a unidade Que vocês tocam E o mundo dual Isso significa Que este Conserva Para vocês Atrativos Que vão colocá-los No sofrimento Quando vocês Tocam esse estado Nada mais Pode ser Como antes Cabe a vocês Tomar Em lucidez Em toda clareza As decisões Que se impõem Se vocês Me respondem Que não podem mudar Que as situações Não podem ser mudadas Que os seres Não podem ser mudados Isso significa Que vocês Não estiveram Suficientemente Longo tempo Nesse estado De transparência Questão Esse estado De transparência Provoca Portanto A paz E a evidência Nas decisões A tomar Sim Enquanto Seu julgamento É perturbado Enquanto Suas decisões Não são claras Vocês Não estão Totalmente Na transparência Vocês Talvez Viveram O estado Mas ele Não está Instalado Entretanto A lembrança Desse estado Será Sua incitação Permanente Para avançar Para avançar Há Efetivamente Um antes E um depois Questão Pode-se imaginar Um casal Ou mesmo Uma família Na transparência Se isso existisse Se isso existisse Realmente Fosse verdadeiro A face do mundo Estaria mudada A relação A dois A mais transparente E a mais autêntica Que seja Comporta Necessariamente Uma parte De sombra Porque Se não houvesse Essa sombra Essa relação Não teria Qualquer sentido Para existir Suas relações Inter-humanas São todas Sujeitas A ação Reação Mesmo As relações Mais nobres Indo ao sentido Da transparência Comportam Uma parte De sombra Que mantém A relação Porque Jamais Se viu Um grande Mestre Grandes Personagens Transparentes Realizados Mestres Ou Instrutores Viver Lado a lado Juntos Não tendo Zona de sombra Neles Não pode haver Relação No sentido Humano Há uma Relação No sentido Espiritual Mas que Não se importaria Com um relacionamento Humano Questão O que é de Mananda Moí e de Seu companheiro Seu companheiro Não estava Na unidade Ele A acompanhava E para A acompanhar É preciso Permanecer Na dualidade Questão O que é De Mãe E Isri Aurobindo São Certamente As pessoas Que mais Se aproximaram Dessa Relação Final Que é A ausência De relação Há Nas diferentes Tradições Exemplos Tão fortes Como aqueles Que vocês Chamam Mãe E Isri Aurobindo Por exemplo São Francisco De Assis E Santa Clara Que eram O que se Chamam As chamas Gêmeas Que tinham Uma concordância De visão E de estado Mas estavam Separados Na realidade De suas vidas Cada um Em sua casa Em si Ao mesmo tempo Estando Conscientes Da relação Espiritual E portanto Unitária Para além Do humano Questão Um mestre Cria Teria Atingido A realização Estando Em casal Ele atingiu Mas será Que sua família Atingiu Eu jamais Disse Que o ser Realizado Deve Necessariamente Deixar O ser dual Com quem Ele vive O ser dual Pode ser Em alguns Casos Um companheiro Ou uma Companheira Que mantém Certo Número De proteções E que permite Por seu sacrifício A realização Do outro Questão Como saber Se se está Frente A uma chama Gêmea O reencontro O reencontro Com a chama Gêmea É um Abrasamento De tipo Fogo Ao nível Da alma E do espírito Ao qual Pode participar Ou não O corpo Segundo As idades E as possibilidades De acasalamento Ou não O importante Não é tanto A vivência Mas A revelação A chama A chama Gêmea Está Além das Outras Convenções Dos outros Reencontros O reencontro Da chama Gêmea Está ligado Aos reencontros Da unidade E não Aos reencontros Do outro Vocês saberão Quando estão Frente A uma chama Gêmea Quando viverem O abraçamento Do coração Para além De toda Relação De vida De toda Relação De casal Difusão Ou outra É um Reencontro E nada mais Que este Possa Ou não Traduzir-se Por uma Realidade De vida O que é Realmente O caso Questão A chama Gêmea Está No mesmo Caminho Com as Mesmas Afinidades Não Há Relação De chama Gêmea Ligada A afinidades O reencontro Da chama Gêmea É uma Evidência Que absolutamente Nada Tem a ver Com caminhos Afinidades Ou que Vocês Chamariam Coisas Em comum É a Colocação Frente A si Mesmo Com o Outro Si Mesmo Que cria O Abrazamento Do Coração E é Tudo Questão O Reconhecimento Da chama Gêmea É imediato Não Sempre Pode ser Para um E Completamente Negado Pelo Outro Por medo Mas Isso Não Tem Importância Alguma Porque Quando O Abrazamento Ocorre Ele Produzir-se A Necessariamente No Outro Não Pode ser De outro Modo Mesmo Se as Pessoas Não Se Revejam Mais Questão Esse Reconhecimento Se faz No Momento Em que Há Reencontro Físico Não Há Necessariamente Revelação Do Princípio De Chama Gêmea Isso Pode Ocorrer A Um Dado Momento Que Pode ser Bem Ulterior Porque Há Certo Número De Véus E De Proteções Que Foram Colocados Para Evitar Esses Reencontros Porque Induz A Uma Reconexão Ao Espírito Antes De Sua Divisão É Preciso Suportar O Fogo E A Potência Que Isso Representa Questão O Que Acontece Se Não Se É Capaz Nada Questão A Chama Gêmea Pode Ser Do Mesmo Sexo É Claro Mas Necessariamente Um Dos Dois Encarnará O Polo Masculino E O Outro O Polo Feminino Eu Não Falo De Sexualidade Questão Qual Diferença Você Faz Entre Chama Gêmea E Alma Irmã Não É Uma Diferença É Um Mundo Uma Alma Irmã É Uma Alma Com a Qual Você Caminhou A Um Dado Momento Para Uma Missão Precisa Espiritual Ou Não E Com Quem Vocês Reencontram Aí Há Efetivamente Coisas Em Comum E Dualidade Necessariamente Enquanto Na Relação Com A Chama Gêmea Não Pode Há Dualidade Pode Há Oposição E Separação Naquele Momento Mas Há Entretanto Abrazamento Ao Menos Para Um Dos Dois As Almas Irmãs São Ligadas No Plano Cármico E Portanto Mantém A Dualidade A Alma Irmã Quando Do Reencontro Dá Um Sentimento Um Desejo De Posse Mesmo Num Centro Exaltado E Altruísta Mas Isso Permanecerá Sempre Uma Posse Questão Reencontra-se Sempre A Chama Gêmea Na Encarnação Absolutamente Não É Um Processo Extremamente Recente Que É Possível Apenas Em Final De Ciclo Bem Após Obviamente A Criação Dessas Duas Chamas Gêmeas Mas Isso Não É Absolutamente Obrigatório Eu Diria Mesmo Que É Um Processo Extremamente Raro Porque Ele Induz A Tais Choques Que Geralmente Um Ou Os Dois Seres Não Podem Encaixar-se Questão O Exercício De Exame De Consciência Se Junta A Noção De Abertura De Coração É Profunda E Diretamente Religado Não Temos Mais Perguntas Agradecemos Então Bem Amados Irmãos Eu Lhes Proponho Ainda Uma Vez Viver O Silêncio E Aproximarmos Juntos Disso Efusão De Energia Sejam Abençoados Recebam Minha Gratidão Eu Lhes Digo Até Breve O Novo Humano Curta Compartilhe Inscreva-se Muito Obrigada